E com vocês, Juraci Pereira! A nossa festa começa na sexta-feira E o sabadão vai rolar a noite inteira É no bailão do rastapé porroca tira Que a mulherada bebe, a mulherada vira Taca a pinha nela, ela é caixa-ceia O copo está vazio, hoje é bebedeira Taca a pinha nela, ela é caixa-ceia O copo está vazio, desce a saideira Taca a pinha nela, ela é caixa-ceia O copo está vazio, hoje é bebedeira Taca a pinha nela, ela é caixa-ceia O copo está vazio, desce a saideira E no domingo é o descanso da galera Segunda, terça, quarta, quinta é na espera Na sexta-feira, todo mundo na folia Vamos curtir a noite até amanhecer o dia Taca a pinha nela, ela é caixa-ceia O copo está vazio, hoje é bebedeira Taca a pinha nela, ela é caixa-ceia O copo está vazio, desce a saideira Taca a pinha nela, ela é caixa-ceia O copo está vazio, hoje é bebedeira Taca a pinha nela, ela é caixa-ceia